É, e o café tem múltiplas possibilidades, além da tradicional bebida. Ele vai muito bem em receitas. Cláudio Flores, eu fui conhecer uma receita de brigadeiro de café. Hum, que é de dar água na boca. É, Grazi, pelo que eu vi na edição, ficou bom demais. Acompanhe. E a receita de hoje, hum, é de dar água na boca. Brigadeiro de café. É isso mesmo, e por isso a nossa equipe veio até a Fazenda dos Tachos, em Varginha, para conversar com ela. Zezinha, ela que é cafeicultora, barista, conta para a gente essa receita. Super prática, né? Muito, muito fácil também de fazer e que agrada a todo mundo. É uma receita muito gostosa, que até criança faz e ama, né? Brigadeiro não tem erro, né? De café eu nunca vi. É uma delícia, você vai experimentar. O que a gente gasta aqui? Conta para a gente. Então, nós vamos gastar uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de chocolate em pó, uma colher de sobremesa de manteiga e uma cápsula, que eu usei aqui uma cápsula do café da Fazenda dos Tachos. Ou se a pessoa não tiver a cápsula, pode fazer um café forte, sem açúcar. Antes de levar ao fogo, mistura tudo, depois leva e vai mexendo. Não usa fogo muito alto para não agarrar. E é um brigadeiro normal, tira do ponto normal, que a pessoa está acostumada. A única diferença é que vai uma xícara de café. Dá um sabor especial? Muito, muito. Ele não fica um gosto forte, mas aparece e fica muito bom. Dá aquela quebrada no doce. Então, aqui a gente já está com o brigadeiro pronto, já está com aquela massinha maravilhosa pronta. Agora é só enrolar. Mas me conta, estou vendo um coco aqui. Porque a gente geralmente vê o brigadeiro com o chocolate granulado por cima, né? Exato. Então, aí a gente não vai usar o granulado, a gente vai usar o coco. Então, vamos enrolar um docinho aqui para a gente. Então, é isso. Brigadeiro de café que agrada crianças, jovens, adultos, idosos, todo mundo, né, Zezinha? É uma delícia. Uma delícia. Obrigada por ter recebido a gente aqui nos Tachos mais uma vez. A próxima semana tem mais receita. Até lá.